O nosso jornalismo continua acompanhando o caso do acidente na avenida T63, tragédia que acabou matando dois jovens. Hoje à tarde, a delegacia especializada em investigação de crimes de trânsito ouviu o casal que estaria no carro branco, apontado pelo médico Rubens Mendonça Filho, como responsável por uma fechada. Nossa equipe flagrou com exclusividade o casal saindo da delegacia acompanhado por um advogado. Eles estavam no carro branco que supostamente teria fechado o médico Rubens Mendonça Filho antes dele causar o acidente que matou Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e o passageiro David Antunes Galvão, de 21. O delegado responsável pelas investigações não quis dar entrevista nem mais detalhes a respeito do depoimento que foi colhido aqui na delegacia hoje. Mas ele confirmou que motorista e passageiro do carro branco estiveram aqui durante cerca de uma hora e meia para prestar esclarecimentos do dia do acidente. Câmeras de vigilância de uma locadora de veículos que fica em frente ao viaduto da avenida T63, em Goiânia, registraram o exato momento da colisão no elevado na noite do último dia 20. O veículo, dirigido por Rubens, em alta velocidade, aparece, invade a pista contrária e bate em cheio na moto que vinha atrás de um carro. Os ocupantes são arremessados para o alto e caem a vários metros de distância, morrendo em seguida. A promotora de vendas, Vanderline Gomes dos Reis, que estava na outra moto, quebrou a perna esquerda em dois lugares. As imagens também mostram o médico que dirigia o veículo e a esposa dele correndo em direção ao local do acidente. O jornalismo da TV Serra Dourada mostrou com exclusividade também o vídeo de uma dessas testemunhas, feito logo após a colisão frontal. Acabou de acontecer aqui esse acidente aqui, ó, aqui no viaduto. Na semana passada, o médico que causou o acidente foi ouvido na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. A esposa dele também foi ouvida, só que na condição de testemunha. Em quase quatro horas de depoimento, Rubens Mendonça Filho manteve a versão que vem apresentando desde a data do acidente trágico. Ele afirma que teria sido fechado pelo carro do casal que prestou depoimento hoje e que isso teria feito com que ele perdesse o controle do carro. Porém, o depoimento de uma testemunha contesta essa versão. Numa mensagem de áudio, o homem relata o que viu para a mulher dele. Chegando em casa, antes do viaduto, eu estava atrás de um Volvo, né, um SUV. Abriu o sinal, saiu disparado, disparado, tipo assim, correndo muito e dando luz alta já para o cara da frente, para, tipo assim, sair da frente. Aí ele foi ultrapassar em cima do viaduto, meu bem, o carro pela esquerda entrou na contramão e eu vi ele virando, tipo, quase capotando, falei, meu Deus do céu, esse cara vai bater. Foi o tempo que eu subi no viaduto, descendo, um cara na Maró, que tinha parado, e dois carros, assim, estraçalhado, parece que um capotou, perdeu o pneu, meu bem, um acidente, assim, feio, feio mesmo, sabe? O delegado responsável pelo caso aguarda o laudo da Polícia Técnico-Científica com um exame de estimativa de velocidade. O procedimento tem a intenção de medir em que velocidade o carro importado estava no momento da colisão. O motorista pode ser indiciado por duplo homicídio por dolo eventual quando a pessoa assume o risco de provocar uma morte.